Nesta sexta-feira, algo incrível aconteceu em nossa cidade. Uma grandiosa carreata tomou as principais ruas de Codó, anunciando o tão esperado Mega Feirão da Construção Gabriela. Foi uma jornada repleta de emoção, com toda a equipe de colaboradores, parceiros e amigos, se unindo para espalhar a notícia desse evento imperdível. O Mega Feirão da Construção estará esperando por você. Nos dias 5, 6 e 7 de outubro, chega com tudo o Mega Feirão da Construção Gabriela. Dias 5, 6 e 7 de outubro, aqui no estacionamento da loja, com muitas ofertas. Se você quer economizar, a hora é agora. E durante o evento, ainda teve muita emoção e o sentimento de gratidão a todos os presentes. Esperamos você e sua família nos dias 5, 6 e 7. Melhores marcas, preços baixos, é na Gabriela.